Oi pessoal, estou aqui visitando a nossa loja de Barra Velha, o nosso centro de distribuição também. E estou aqui com o Fernando, venezuelano, um dos 200 venezuelanos que a van deu emprego. E aí falando com o Fernando, ficou o pai e a mãe lá, os três irmãos foram para fora do país, ele vive no Brasil, outro vive em Trinidad e Tobago e outro vive no Chile. E o pai e a mãe vivem do que eles mandam para os pais e a mãe. Tem dois irmãos lá ainda, mas o que eles ganham também não dá para viver. Ele falou que o pai e a mãe ganham 3 dólares por mês, 15 reais, é aposentadoria lá. É isso? E o que dá para comprar com 3 dólares lá? Realmente não, eu tenho 3 anos fora do país, eu pergunto às vezes para eles, eles me falam que não dá para nada. Se não fosse você e os seus dois irmãos que vieram, que foram embora do país, o pai e a mãe viviam passando fome. Prometidora é isso aí. É? É. Fala aí para os brasileiros que estão ouvindo você, porque tem algumas pessoas que não acreditam, é tão horrível que o brasileiro não acredita. Só vai acreditar o dia que foi implantado, mas vamos falar aí de Cuba e Venezuela, foi implantado com êxito, né? E é o que eles querem fazer aqui, não é isso? Então, assim ó, fala para os brasileiros que eles têm que abrir os olhos, vê o erro dos outros para não prometer o erro daqui, para que os brasileiros não tenham que ir para outros países perder o apartamento, a casa, a empresa, o emprego. Não é isso que aconteceu? É. 5 milhões. Mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões? Claro, 5, mas mais de 5 milhões. Já saíram da Venezuela. Agora, a Venezuela tem 30, 40, 40 milhões de habitantes, é isso? É, mais ou menos. Não é isso? Vive lá. Você não voltou mais lá. Faz 3 anos que você não voltou mais. Você só vê o teu pai e tua mãe pelo celular. É, por celular. Está feliz aqui gravando? É. Muito contente, cara. Muito feliz. Obrigado. É, obrigado. 200 venezuelanos trabalham conosco. Pergunto para você, brasileiro, já aprendeu a falar inglês, alemão, espanhol, né? Porque você vai perder a sua liberdade, o seu emprego, tudo o que você tem. Pergunte para o venezuelano para ver como é que é, né? Porque as pessoas vivem no mundo da lua, acham que é só festa, vão tomar cachaça, né? Junto com aquele pessoal ali, eles vão distribuir a riqueza, não vão não, vão acabar com tudo. Não é isso? É assim, mano. Não é isso? Tem que pensar bem no que vão fazer no momento de ir à mesa dele. E votar, e votar. Para não votar errado. Para não votar errado. Para o que aconteceu em Venezuela aqui. Isso. Então, confiamos. Você viu algum argentino visitando o Brasil esse ano? Não, você não vê mais ninguém. Está tudo na pobreza, na miséria. Pense, outubro está chegando. Obrigado, Fernando. Obrigado. Continua trabalhando conosco. Obrigado. Um abraço.